Patrão da Estância Infinita Com a água da fonte banhei o meu rosto Para espantar o desgosto de alguma mala existência Contemplei o azul deste ponto infinito E soltei o meu grito a sorrir Para saudar minha querência Como um galo imponente ao cantar Contemplando o rio grande na estampa É assim que eu quero saudar Bom dia querência Bom dia meu pampa Eu ponho uma erva na cuia Preparo um bom chimarrão Agradecendo ao patrão Por tantas benevolências Por cada dia que passa Por cada amanhecer Por cada anoitecer Para saudar minha querência Para saudar minha querência Com um galo imponente ao cantar Contemplando o rio grande na estampa É assim que eu quero saudar Bom dia querência Bom dia meu pampa Bom dia meu pampa E quando o dia termina Eu ponho um galo imponente ao cantar A noite cai como um véu Eu ponho em reverências Agradecendo ao patrão E a Santa Virgem Maria A despertar um novo dia Para saudar minha querência Com um galo imponente ao cantar Contemplando o rio grande na estampa É assim que eu quero saudar Bom dia querência Bom dia meu pampa Com um galo imponente ao cantar Contemplando o rio grande na estampa É assim que eu quero saudar Bom dia querência Bom dia meu pampa Bom dia meu pampa Bom dia meu pampa